Não, calma, Miguel, deixa a gente abrir a mesa aqui. Pô. Vamos começar, então, essa aqui é a quinta mesa do primeiro seminário da relação mundial. Grêmio da faculdade, tem primeiro no nome porque vai, é uma iniciativa que vai se repetir, né, que vai ficar para muito tempo aí, a fala imensa, é muito legal a gente poder ter essa chance de se ver, de conhecer os trabalhos, se reconhecer nos trabalhos também. Então, parabéns ao Grêmio, aos organizadores, agradeço em nome da Isa e do Alan esse convite também para estar aqui mediando essa mesa. Apresento a professora Nilce Aravecchia, que vai debater os trabalhos, professora do Departamento de História e da Arquitetura da FAU-USP, a Brenda Leite, mestranda do Programa de Pós-Graduação também da FAU, que também vai fazer seus comentários ao final. Agradeço a presença de todos vocês, dos alunos, nessa mesa que se chama Leituras e Interpretações do Espaço Construído. Cada um, acho que vai, cada trabalho que vai ser apresentado aqui vai falar por volta de dez minutos, eu vou controlar esse tempo, e aí depois a gente passa para os comentários das nossas duas comentadoras, e depois volta de novo para os alunos, para quem quiser rebater, debater, comentar, reagir, enfim, para a gente poder ter um meio de debate. Acho que são seis trabalhos que giram aí no tema da cidade, em especial da habitação, em alguns... ... ... ... ... ... ... Paisagem, construção de pintura, enfim. Eu depois queria até fazer umas perguntas também, se der tempo. Sou suspeita para falar, estou muito contente de estar aqui, tem alguns trabalhos que eu já conhecia, e vou passar então a palavra ao Miguel, peraí, deixa eu pegar seu nome inteiro, Fiorelli, que vai apresentar o trabalho, o paradoxo da urbanidade, a cidade aberta como inimiga a si mesmo. Vou pedir para vocês darem um pouquinho também o contexto, né, de como esses trabalhos foram gerados e tal, acho que em cada fala vale a pena, alguns resumos tinha, outros não, mas acho que vale a pena para a gente entender, né, o polo gerador das ideias aí. Então, Miguel, a palavra está com você. Muito obrigado, Ana. Vou apresentar então aqui a guia. Opa. Pronto, está todo mundo vendo? Sim. Estou. Vou começar então. Para quem não me conhece, meu nome é Miguel Fiorelli, sou estudante do segundo ano aqui da FAUUSP, e vou apresentar um trabalho para vocês hoje que foi desenvolvido na disciplina A Cultura Antirubana das Cidades Brasileiras, que ela é ministrada pelo Instituto de Estudos Brasileiros, ou seja, não é da FAU, pelo professor Jaime Tadeu Oliva. Eu resolvi apresentar ela para vocês hoje, na verdade, já aproveitando então o gancho da Ana, porque eu gostei primeiramente da temática, da disciplina e também desse trabalho final da matéria, que era justamente um tema livre aberto, só que no formato de ensaio. Então, por isso que foi muito divertido de produzir ele, porque você justamente, enfim, podia se desprender um pouco dessas grandes metodologias, bibliografias acadêmicas, que acabam, de certa forma, nos restringindo um pouco. Então, foi divertido e bastante motivador, assim, para pensar por si só mesmo, né? Enfim, então fica aí a sugestão desse formato de trabalho, né? E para, então, começar a explicar um pouco mais, então, sobre o paradoxo da urbanidade, eu gostaria, então, de distinguir alguns dos termos que vão ser utilizados ao longo dessa apresentação, principalmente a questão do que é urbano e o que é cidade. Porque, para a gente, então, conseguir responder, então, um pouco essa dúvida, a gente tem que voltar, então, aos primórdios da nossa evolução e entender, mais ou menos, o porquê que os seres humanos foram se aglomerando, né? Essa palavra tão proibida hoje em dia. Mas, justamente, para trocar relações e interagir uns com os outros. Não só porque isso garantia, de certa forma, a nossa sobrevivência, né? Mas também porque, enfim, nos satisfazia como seres sociais, de certa forma. E são essas aglomerações, enfim, que elas são complexas por si só, assim como a própria natureza humana, vai surgir, então, a cidade. E, como define, então, Lefebvre, que é a própria projeção da sociedade sobre o local. Ou seja, a cidade é palpável, ela é material. Então, isso é muito importante, porque, a partir daí, a gente consegue entender também qual é a definição de cidade aberta. Que ela é definida por Richard Sennett como um espaço construído por cidadãos que assumem, então, essa complexidade e essa ambiguidade que o próprio espaço urbano pode se manifestar. E eles aceitam isso como características positivas, que enriquecem a própria experiência do habitar, né? E é daí que a gente também consegue tirar a própria urbanidade. Que não seria nada mais, nada menos do que esse sentimento de abertura para se relacionar com o outro da cidade, né? Ele como se fosse um ímpeto de você interagir e desenvolver essas relações. Por isso, a gente consegue, então, falar da urbanidade como uma coisa que é naturalmente tolerante, porque, já que a cidade é um ambiente diverso, tem que se ter algum nível de respeito entre os próximos para se garantir o mínimo de convivência, o que, infelizmente, não acontece na prática. E também livre, porque o cidadão tem que ter a liberdade para poder se relacionar com o outro e decidir as suas interações. Só que, enfim, tanto a tolerância quanto a liberdade, elas são propriamente paradoxais. E é por isso, então, que eu vou resgatar o pensamento do filósofo Isaiah Berlin, que ele vai definir e desenvolver a paradoxalidade da liberdade em duas posturas, uma positiva e uma negativa. A liberdade positiva, ela seria aquela justamente em que o indivíduo, ele considera a existência do outro dentro do seu horizonte de ações. Tudo o que ele vai fazer, ele vai ter essa referência do outro, e é por isso que é mais difícil de você violá-lo, então, nesse quesito. Já a liberdade negativa, ele vai se basear um pouco nessa frase ditada comum que a gente conhece meio que popularmente, que é a minha liberdade acaba quando começa a sua. Eu acho que todo mundo já escutou isso. E ela, de certa forma, pode ser problemática se a gente, então, encarar por meio desses óculos, porque no momento que a gente considera, então, que a nossa liberdade só pode ser restrita pela interferência do outro, surge, então, uma certa área cinzenta, meio conflituosa, entre nós dois. E isso pode gerar conflitos e violações, possivelmente. E a partir daí, então, a gente consegue tirar também uma certa urbanidade positiva e uma urbanidade negativa, utilizando mais ou menos essas mesmas premissas, já que a liberdade está dentro da urbanidade. Então, uma urbanidade positiva seria aquela em que o indivíduo quer se relacionar com o outro, focando principalmente no que o outro tem a oferecer a ele. Então, mais ou menos, esse pilar te gera esses laços comunitários e que caracterizam, então, um espaço urbano. Já a urbanidade negativa, ela é um pouquinho diferente porque ela também tem essa vontade de conviver com o outro e de se relacionar com ele, mas ele foca muito mais na relação em si, ou seja, o que isso pode me oferecer nessa transação, nessa interação por si só. E é por isso que eu vou trazer dois exemplos presentes, então, no nosso cotidiano. O primeiro que eu peguei é uma feira livre, né, mas eu queria simbolizar, na verdade, esses laços comunitários mesmo, né, porque, geralmente, uma feira livre, ela é frequentada por locais, um comerciante que já estão, que frequenta aquele lugar há bastante tempo, enfim, eu faço isso como propriedade porque eu sou neto da Dona Viz Barraca de Feira, porque eu posso ser na feira livre do meu bairro que todo mundo me conhece como neto da Dona Ivani, porque, enfim, minha avó, ela frequenta esse lugar há anos, né, e ela desenvolveu esse vínculo com os feirantes, por mais que eu não conheça nenhum deles, para ser sincero, só de nome um pouco, mas todos eles me conhecem porque, enfim, a gente forma uma comunidade e estamos vinculados de certa forma. E agora, um exemplo de urbanidade negativa, eu peguei o exemplo dessa capa da TG São Paulo sobre o Santa Cecilias, né, que nada mais, nada menos do que um nicho de mercado, do mercado imobiliário que tenta vender, então, essas localidades, enfim, determinados apartamentos e localidades, na verdade, eles vendem um projeto de urbanidade para jovens de classe média alta que, de fato, estão interessados em viver a cidade, eles querem desenvolver um espaço público, enfim, frequentar o transporte coletivo e tem um mérito dentro disso. Só que, no momento, então, que eles começam a se mudar para esses lugares e há, então, essa mercantilização desse bem comunitário que caracteriza esses lugares, né, a gente pode pegar como, por exemplo, não só Santa Cecília, mas, enfim, Vila Boarque, Butantão, até mesmo Vila Madalena, né, que são, enfim, são comunidades tão pulsantes que viraram até tema de novela. Enfim, e aí que acaba gerando a gentrificação e essas comunidades que construíram esse espaço, esse espaço urbano, acabam sendo obrigados a se mudar. Então, as consequências disso são catastróficas, não só no sentido comunitário, mas como também afetivo e de descaracterização desses bairros, né. E agora, falando, então, um pouco sobre a tolerância, eu resgato o paradoxo da tolerância desenvolvido pelo filósofo Karl Popper, que ele diz, que ele entende que a tolerância ilimitada, caso seja estendida, mesmo os intolerantes, pode acabar com a própria falência da tolerância, porque, de certa forma, a tolerância é permissiva, né, então, apenas os intolerantes podem surgir dentro desse regime. e, obviamente, o intolerante vai ser intolerante com os tolerantes, né, enfim, eu sei que está soando muito repetitivo, mas a urbanidade, ela pode encaixar dessa mesma maneira, porque, como a urbanidade, ela é livre por definição, a anti-urbanidade só pode surgir dentro dela mesma, caso ilimitada, obviamente. E, para isso, então, eu vou definir um pouco como isso se manifesta na cidade, porque ele ocorre de maneira mais confusa, porque, como já diria Giorg Zimmel, a gente tende a sentir medo dentro da metrópole, né, porque são tantos bombardeamentos de informações que a metrópole nos oferece, e é uma massa tão homogeneizadora que a gente acaba sendo obrigados como própria ação para nos proteger e preservar a nossa vulnerabilidade, nos fechando, então, a esses estímulos. É o sentimento do lazer pelo que ele define. Já a intolerância, ela, de certa forma, se relaciona com isso porque ela se origina no ódio, que aí, sim, se origina no medo. E é por isso, então, que eles têm todos os elementos em comum, como o muro, como a câmera de segurança, como o policiamento, que podem ser utilizados tanto para a nossa proteção, tanto quanto a segregação. Então, é por isso que eu pego esses dois exemplos também, né, um deles é as barreiras acústicas que foram colocadas na linha vermelha entre o complexo da Maré, para, enfim, uma medida amplamente criticada, vista como segregadora pela mídia, enfim, pelos próprios moradores, de tentar tapar a visão da favela pelos frequentadores da autopista, isso no contexto, enfim, dos mega-eventos da Copa do Mundo e da Olimpíada. E o segundo exemplo também é a utilização do policiamento para a segregação, enfim, é uma imagem representativa, mas ela ilustra não só os milhares de casos de violência policial contra as populações negras periféricas que, enfim, estamos acostumados, né, e não deveríamos estar. Mas, de certa forma, isso é apenas um outro modo de segregação, porque existe um estado da nossa vivência na cidade em que podemos desistir dessa convivência por causa desse medo, por causa desse ódio. E o caso, então, que eu trago aqui é da suburbanização de alta renda. Por que eu falo isso? Porque esse é um momento em que o indivíduo, em uma decisão intolerante, ele decide não mais viver na cidade e se mudar para um bairro de semelhantes onde ele não tenha que exercer a tolerância, né? Isso acaba sendo muito problemático, porque, por mais que ele utilize, enfim, argumentos bucólicos da qualidade de vida, de viver numa cidade de jardim, ele ainda depende dessas relações em que ele vive diariamente na cidade, seja o emprego, enfim, frequentar equipamentos de lazer, cultura, e isso acaba sendo problemático, porque, no começo, esses indivíduos, eles são obrigados a se transportar a longas distâncias para acessar o centro da cidade, onde há uma maior densidade dessas relações, só que, com o passar do tempo, isso pode acabar gerando novos polos conforme eles vão arrastando essas interações para perto dos bairros deles. Teoricamente, essa disseminação desses polos ao longo da cidade pode ser positivo porque você estaria democratizando o acesso à economia, o acesso ao comércio ao longo de diversos bairros. Só que em cidades extremamente desiguais como as latino-americanas, isso pode gerar, então, o deslocamento dos centros financeiros. Então, a gente pode pegar o exemplo clássico de São Paulo, que eu imagino que todo mundo conheça, que o centro antigo da cidade, que antigamente era o centro financeiro, ele foi deslocado, então, a primeiro momento para a Avenida Paulista, que já era próximo, então, desses, na época eram subúrbios, agora já foram engolidos totalmente pela cidade. Que é, eu vou pedir para você ir concluindo. Tudo bem, vou concluir, então, que, na verdade, isso são anticidades e isso acaba gerando mais anti-urbanidade. E é por isso, então, que a anti-urbanidade, ela são, eu falo que são dois lados de uma mesma moeda viciada, porque a anti-urbanidade, ela gera mais anti-urbanidade, enquanto a urbanidade, ela pode gerir tanto a urbanidade por si só, mas também a anti-urbanidade. Então, nesse jogo, a tendência é sempre que a anti-urbanidade vigore. O nosso único consolo que temos, na verdade, é em relação a como a urbanidade nos satisfaz com indivíduos sociais. Então, por isso que a gente ainda tem esse movimento ao longo da história. Então, só para encerrar um pouco, eu queria, então, levantar como que a lei brasileira, ela limita tanto os abusos de esterceamento da liberdade, quanto de intolerância. Então, eu peguei aqui o exemplo da lei de crime, que define os crimes de ódio. Então, a gente consegue ver que a maior parte dos artigos, eles proíbem o impedimento ao acesso a diversas instituições, sejam elas, enfim, emprego, educação, forças armadas, ou até mesmo instituições privadas, como hotel, pensão, restaurantes, bares, confitarias, enfim. E, se a gente for analisar o espaço público, a cidade e a urbanidade nesse mesmo, com essa mesma perspectiva, a lei acaba fazendo vista grossa. Então, por isso que eu gostaria de encerrar, então, essa apresentação lançando o questionamento de quando o direito à cidade vai começar a ser encarado sob a perspectiva jurídica que a própria palavra direito prevê. Então, aqui tem a minha bibliografia e eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade. Foi um prazer. Obrigada, Miguel. Desculpa, viu? Eu tenho que ter me derrubado mas a gente vai tentar fazer isso para dar tudo certo. Então, obrigada. Vou passar a palavra agora ao grupo que vai apresentar o trabalho Joanesburgo, Uma Cidade de Fronteiras, é um trabalho feito por três alunos, Gregório Bonanho e Souza, Isabela Rodrigo dos Santos e a Jéssica Andrade. Então, vocês vão fazer se vocês... Vou permitir. Tá. Vocês já estão vendo? Tá iniciando, Isa. Agora sim. Ah, deixa eu apresentar. Eu escrevi para ver se a gente faz dentro do tempo. Boa tarde a todos. Eu sou a Isabela, eu, Gregório e a Jéssica vamos apresentar o trabalho Joanesburgo, Uma Cidade de Fronteiras, que foi desenvolvido durante a disciplina de História do Urbanismo 3, por orientação do professor Leandro Medrano. Que, primeiramente, a gente vai apresentar uma visão geral que eu acho que vai ser importante para delimitar um pouco as épocas que a gente vai apresentar. Alguns eventos importantes como a independência do Reino Unido em 1931, o regime do Apartheid de 48 a 94 e, mais recente, a Copa do Mundo de 2010 que aconteceu na África do Sul. Só para dar um contexto geral sobre a cidade. Joanesburgo não é a capital da África do Sul, como muitos acham, mas ela fica na província de Pretória, que é a capital ao sul de Pretória, o que é importante para depois a gente entender as dinâmicas e os fluxos que vêm para Joanesburgo. Então, a gente fez primeiro essa apresentaçãozinha só para demonstrar como isso também vai impactar no desenvolvimento da cidade. Enfim, aqui tem a subdivisão da cidade que a gente também vai se referir ao longo do trabalho. A gente chama o trabalho de Joanesburgo uma cidade de fronteiras porque acho que a gente se deparou ao fazer esse trabalho com muitas fronteiras. As fronteiras culturais, sociais, linguísticas da África do Sul, mas também espaciais, como a gente pode ver nessa imagem e nessa... ...acabou sendo supermarcado no território e que acaba trazendo esses contextos tão diferentes dentro de uma mesma cidade. E aqui isso um pouco espacializado entre as diferentes áreas da cidade, mas, de novo, a gente vai abordar mais para frente. Aqui um pouco sobre a formação da cidade, que é importante também. A cidade se formou por conta de um cinturão minerador bem no centro do que hoje é Joanesburgo. Então, é uma fronteira natural que também se originou desde a criação realmente da cidade e das primeiras ocupações. A gente consegue perceber como a cidade se formou ao redor desse cinturão minerador, que até hoje está ali lado a lado no convívio das pessoas. E um segundo fator que a gente também apresenta como principal para a formação da cidade foi o apartheid, que também sendo uma política urbana segregou os negros as townships. Sendo a mais famosa aqui apresentada, o Soweto, Southwest Township. Então, as townships foram todas planejadas também como um meio de segregação espacial. O Soweto, por exemplo, tinha apenas uma entrada e uma saída para impedir as revoltas e para impedir rebeliões dessa população negra que foi, de fato, trancada e limitada a essas regiões. Aqui, um pouco mais próximo às imagens do Soweto durante o apartheid, os negros foram expulsos do centro da cidade e eles realmente só poderiam morar no que se tornaram as townships. Então, só as habitações foram limitadas a essas regiões. E aqui, uma vista do Soweto de cima. Então, agora a gente vai falar da atualidade da África do Sul, os pontos que o grupo achou mais relevantes. A gente considerou, em primeiro lugar, a Copa do Mundo de 2010, a gente começou a partir desse recorte. Nesse slide tem uma frase do Nelson Mandela que mostra que essa frase, inclusive, foi antes da... enquanto a África do Sul ainda estava disputando a Copa, a possibilidade de sediar a Copa. E essa frase mostra a grande esperança que eles tinham da África do Sul ser inserida num circuito de eventos internacionais e de investimentos. Pode passar isso. E isso começou uma preocupação na cidade, no país, para sediar a Copa num sentido de se tornar um padrão FIFA. No mesmo sentido que aconteceu no Brasil. Só que isso acarretou em diversas mudanças do centro da cidade, um aumento da vigilância do espaço público, o despejo de muitos moradores que viviam no centro, que eram pobres e que não eram considerados desejáveis para uma cidade que era alvo da tensão global. Pode passar, já falei. Não vou ler todas as falas porque senão vai atrasar mais. O que a gente mais considerou da Copa foi essa questão de qual é o preço de se tornar uma cidade globalizada inserida nesse circuito. a África do Sul esperava recuperar um terço dos investimentos e ela recuperou um sexto. E quanto disso realmente foi revertido para as pessoas é uma questão. E uma outra questão de atualidade que é completamente transversal com essa questão da Copa é a da imigração. Em que 10 mil pessoas chegam a Joanesburgo todo mês e 10% da população da África do Sul é imigrante. Pode passar, Isa. Os imigrantes sofrem forte xenofobia e existem diversas rebeliões que a gente encontrou em pesquisa que exemplificam isso. Espera, só deixa aí. No contexto da crise de 2008 uma série de protestos iniciados em Alexandra que aqui no mapa está na porção leste da cidade eles foram motivados pelos níveis de desemprego e eles se espalharam para outras periferias da cidade em que os manifestantes culpam os imigrantes pelo desemprego. Em 2008 a taxa de desemprego na África do Sul era de 23%. A atual taxa de desemprego é de 14% no Brasil. Quando a gente apresentou para o Medrano era 12%. E pode passar, Isa. Aí, novamente, retomando aquilo que a Isa começou a comentar essas imagens que a gente está mostrando a seguir elas mostram o contraste do tercido urbano que transiciona desde a Alexandra que é a região das rebeliões até a esquerda onde tem os bairros de classe média alta na zona norte no que é considerada a zona norte da cidade. Nas outras cidades em que os protestos se espalharam os protestos também aconteceram onde coincide com a periferia da cidade as respectivas cidades. E a gente achou uma matéria em que os manifestantes falavam quem são vocês de onde são gritava a multidão enquanto marchavam nas ruas em busca de imigrantes. Eles expulsavam as pessoas de suas casas roubavam seus pertences e trancavam as casas com cadeados. Um documentário que se chama Batalha por Joanesburgo aborda os impactos da Copa e essa relação com a condição de imigrante na cidade e tem uma cena que mostra uma ocupação desalojada no centro e o senhor relata isso com orgulho. Ele fala quando eu cheguei em São José tudo era muito sujo. Nós organizamos e limpamos depois que nós limpamos nós afugentamos todos os imigrantes nós os substituímos por sul-africanos que não tinham lugar para ficar. Pode passar? Obrigada. Em 2015? Em 2015? Em 2015? Só para te falar mais dois minutos. Eita! Então passa para o final acho melhor porque eu vou falar de vários episódios então fora isso também tem a questão do coronavírus que é um outro exemplo que a gente encontrou de militarização do cotidiano urbano em que existe uma tentativa de forçar um lockdown por meio de uma política de militarização das ruas e o que a gente concluiu dos imigrantes também é que a condição deles é estar sujeito ao trabalho informal urbano no centro degradado ou ao desemprego e eles são as principais vítimas de violência urbana e eles residem nos bairros periféricos segregados. Aqui eu vou falar da questão da habitação eu vou 100% ler para falar rápido nós começamos fazendo uma menção à questão habitacional do apartheid onde as famílias enormes foram retiradas de suas habitações e colocadas em casas pequenas na soundcheats assim como as políticas habitacionais recentes o RDP Reconstruction and Development Enrollate Program que fornece moradias propostas para a população mas com uma lista de espera de em média 20 anos. Em conjunto com o fornecimento dessas moradias pelo governo houve um imenso crescimento de um tipo específico de moradia sul-africana os backyard dwellers aqui a gente apresenta o mapa onde eles principalmente se encontram que são nessas regiões que correspondem às regiões onde possui o RDP que é a moradia fornecida pelo governo e tem muito a ver porque a moradia fornecida pelo governo possui cerca de 27 metros quadrados então primeiramente esses backyard dwellers eles cresceram 205% entre 2000 e 2016 e primeiramente eles foram na verdade eles são meio que uns puxadinhos nos fundos da casa como um meio de estender a casa de 27 metros quadrados para caber a família inteira no entanto com o aumento da imigração que o Gregório apresentou a população que mora nessas casas que são fornecidas pelo governo então possui uma rede de infraestrutura adequada de transporte saneamento e eletricidade acaba alugando seus quintais em conjunto com essa infraestrutura disponível para a população imigrante aqui um pouco dos backyard dealers a gente fez esse mapeamento em uma das dos RDPs dos conjuntos habitacionais fornecidos aqui mais uma questão importante que a gente acha importante contrastar é a questão das ocupações encortistadas da região central sem nenhuma infraestrutura interna sem energia e sem saneamento básico coleta de lixo porém bem localizadas no centro da cidade com o fim do apartheid essas mudanças foram sofridas no centro já que a população branca não queria mais dividir o centro da cidade com os negros e assim eles vão para os condomínios no norte da cidade e o centro fica abandonado eu vou falar super breve para tentar super brevemente sobre a questão da mobilidade em Genesburgo é importante falar que é uma cidade essencialmente rodoviarista nesse gráfico mostra as transições vividas nos últimos anos principalmente pela instalação do BRT pode trocar o BRT foi implantado para a Copa do Mundo foram dois projetos o primeiro foi o Galtran que está em verde no mapa que realizava a ligação entre o aeroporto centro de Genesburgo que está embaixo e Pretória que é a capital executiva do país então essa ligação é importante pode passar e a Riavaya que era um outro projeto de BRT que estipulava queria transformar a cidade em uma grande malha de mais de 300 quilômetros de taxa exclusiva de ônibus e tudo mais e por ser um projeto grande eles dividiram em várias fases a primeira fase foi entregue para a Copa ligando o centro ao Soweto que foi esse bairro mais vendido para a Copa do Mundo e aí pode passar só que aí depois da Copa as obras não avançaram muito e aí até onde eu tinha lido eles tinham entregue só depois de 11 anos eles tinham entregue só até a terceira fase são oito são oito fases o mapa do lado o mapa da esquerda é o que foi idealizado e da direita é o que foi entregue e depois de 10 anos eles falam que é um sonho frustrado e agora só para falar pode passar da questão ambiental uma das consequências de ser uma cidade construída num cinturão minerador é que as pessoas precisam conviver com a poeira da poluição e com os resíduos que se desprendem desses montantes mas o que mais preocupa é o urânio que acontece nas reservas ele acontece naturalmente nas reservas de ouro só que sem os devidos cuidados ele se desprende e acaba entrando nos sussos em córregos e rios e aí Jones Bruggo precisa bombear a maior parte da sua água de uma cidade que fica a quase 400 quilômetros de distância porque estava quase tudo contaminado e aí para concluir eu vou pular essa parte da estruturação urbana recente e vou direto para a nossa conclusão que é basicamente vou até ler um país que continua perseguindo sua população que vive numa lógica de opressão e ao mais fraco que continua numa lógica de produção de políticas públicas que não parecem ter evoluído e que quando evoluíram foi para se alinhar em um mercado imobiliário e iniciativas privadas fez a gente perguntar qual é realmente o ganho que a população teve e qual foi o preço que Jonesburgo teve que pagar para se tornar uma cidade mundialmente conhecida ser uma das polícias mais violentas o maior setor de segurança privada do mundo e continuar com a segregação espacial através dos condomínios fechados financiados pelas políticas de um estado democrático não é bem o que a gente imagina para uma democracia é isso Obrigada Isabela Jéssica Gregório desculpa gente mas é bom se vende aprendendo que eu acho que 10 minutos é muito pouco para um seminário tem que fazer duas mesas com menos trabalhos um pouquinho mais de tempo eu acho bom eu vou chamar agora então o grupo que vai apresentar o trabalho de vivendas de pescadores em Tarragona a Beatriz Copani Caroline Mendes Tenório Messias Daniela Manaya Lourenço Berto Marcela em conjunto em conjunto pelas disciplinas de Projeto Visual Gráfico História e Teorias da Arquitetura 3 e História da Urbanização do Urbanismo 2 em 2019 perdão esse trabalho chamado Cidade Arquitetura voltava-se justamente numa tentativa de que vários grupos se debruçassem sobre várias habitações ao redor do globo ponderando a sua dinâmica em relação à inserção na cidade e no nosso trabalho em específico a gente se debruçou sobre a vivendas Virgem del Carmen localizada na cidade de Tarragona na cidade autônoma de Tarragona pode passar a gente se inicia justamente nessa escala da cidade ponderando a inserção dessa habitação que se dá no bairro El Cerralho é um bairro pesqueiro e que essa origem da palavra muito importante pontuar ela é italiana e ela vem justamente em referência a um lugar isolado não só pela ocupação popular dos pescadores frente a uma ocupação de classe média e alta no centro da cidade mas também pela lógica de implantação conformada por três grandes barreiras conforme a Daniela vai mostrar para a gente ao norte tem a linha férrea ao sul a mancha do mar e ao oeste o rio Fracoli e essa ideia de não pertencimento para além de outras questões ela existe até hoje tanto que eles usam o termo subir para Tarragona quando eles vão para a região do centro da cidade seguindo para as próximas imagens a gente vê justamente esse imaginário pesqueiro esse saber da pesca pode ir passando muito conformado pelo comércio além de outras tradições locais no início da década de 20 o Instituto Social da Marinha iniciou uma série de intervenções sanitaristas atendendo a demanda dos pescadores por habitações dignas porque até então eles moravam em condições muito precárias e é justamente aí em 1949 que tem essa construção da habitação aqui em Estudada é um projeto colaborativo entre dois arquitetos espanhóis o José António Coderck e o Manuel Valls pode passar e que em geral é constituído por dois edifícios duas torres como pode ver nessa imagem à frente de dois níveis e atrás de quatro níveis totalizando 56 unidades habitacionais conta com áreas coletivas como as lavanderias como pode se observar no último nível e na próxima imagem ponderando justamente essa questão da especificidade de ser uma habitação para pescadores no térreo não havia uma unidade coletiva em si mas sim esses galpões em que eles podiam guardar os seus barcos e os utensílios da pesca seguindo para os próximos slides é uma etapa muito importante do trabalho porque foi muito difícil mesmo materiais tão embrionários para uma pesquisa projetual como a planta a gente não tinha acesso mesmo em periódicos específicos de arquitetura e aí depois de muita tentativa a gente conseguiu um contato com a Câmara Municipal de Tarragona e aí a gente teve acesso a esse material um material que já tinha muitas marcas do tempo e também até pela questão da qualidade das fotos a gente iniciou uma etapa muito importante de vetorização então houve um tratamento das plantas aí conforme a gente foi passando dá para ver as outras tipologias como os cortes as elevações que foi sem dúvida uma etapa muito importante desse projeto em parceria pelo departamento de projeto e de história justamente para trabalhar esse rebatimento de um levantamento teórico numa linguagem gráfica no início da década 21 iniciou a decadência da atividade pesqueira não só pela questão da modernização do porto e também dele se voltar para uma atividade petroquímica mas também por conta das intervenções da municipalidade dentro do planejamento urbano estratégico de caráter empresarial se valendo da questão da fetichização do patrimônio e da cultura como um aspecto mercadológico houve todo um projeto de transformação urbana que em linhas bem curtas e breves assim superficiais pode voltar por conta do tempo desencadeou um processo de gentrificação em que teve-se por exemplo a instalação de muitos restaurantes de luxo como esse da imagem que se vale de um imaginário pesqueiro mas na realidade expulsa os agentes responsáveis por esse saber e por essa vivência do local então na verdade acabou criando um grande enclave temático do turismo seguindo para as bibliografias não vou comentar muito por conta do tempo também mas foi uma etapa muito importante colaborativa com o eixo patrimonial e cultural de Tarragona que nos cedeu muito materiais e na dinâmica atual também a gente se baseou muito em periódicos locais porque também era um ponto muito difícil de levantar e agora a gente vai encaminhar para os nossos produtos gráficos que é um livreto e um site eu vou falar um pouquinho de como a gente pensou na organização visual do livreto remetendo a parte da disciplina de projeto visual então a gente trabalhou um pouquinho com três cores principais que são o cinza o vermelho que está na fachada das habitações e o azul que remete ao mar que a gente destacou um pouco na capa trabalhando com ela e a partir dessas cores pode passar para o somar a gente dividiu os capítulos então o capítulo que a gente fala da cidade que remete à questão pesqueira com o azul o da habitação vermelho e o do arquiteto a gente deixou em cinza mesmo pode passar e aí a gente fez essa linguagem para as aberturas de capítulo que a gente tentou destacar alguns elementos da foto do fundo essas formas nesse caso dos gabinetes dando uma noção de tridimensionalidade pode passar para Tarragona também a gente fez isso pegando um pouco da questão da malha urbana e pode passar para a habitação pegando o ritmo das fachadas que tem essa cor vermelha também e aí a partir dessa questão das cores a gente trabalhou com algumas imagens para remeter dentro das páginas qual capítulo você estava então esse aqui no caso está falando de Tarragona a gente manteve o azul pode passar e as próprias fotos que tem já a própria cor a gente deixou nesse tom e pode passar e aí é um pouquinho de como a gente tá bom obrigada e aí como o Miguel mostrou apesar de a gente ter vetorizado a gente não deixou as imagens brancas e pretas a gente tentou trabalhar um pouco com a linguagem do capítulo que elas estavam inseridas né e acho que é isso pode ir para o site Dumps tá ligado o microfone então o segundo grande trabalho dessa proposta né do trabalho com os nossos interdisciplinas era fazer um site e a gente a gente estou mostrando aqui ele mesmo depois a gente vai passar o link mas a nossa ideia principal era focar não só no que a gente já tinha focado anteriormente com o livreto que era mais a questão do bairro e da habitação mas também trazer outras questões sobre Tarragona e de uma forma dinâmica como deve ser um site proporcionando uma navegação para o usuário de uma forma facilitada então na própria linguagem que a gente utilizou era uma linguagem mais informal e a gente colocou também duas opções de navegação você clicando aqui no modo aventura é esse modo em que o usuário pode navegar sozinho pelo mapa e a partir desses ícones clicar em algum para saber um pouco mais só voltando para a página anterior a gente dividiu em seis diferentes categorias quatro delas para os diferentes períodos históricos de cada um desses pontos turísticos ou marcantes para a cidade e depois finalmente para o bairro e para a nossa habitação então quando você clica em algum desses ícones ele te direciona é uma página em que aqui tem um mapa ainda mais interativo do My Maps e tem algumas breves informações sobre esses pontos a gente manteve a cor vermelha como sendo a principal é a mais forte né do do nosso nossa paleta e o modo guiado é o modo em que a gente direciona conforme uma narrativa que a gente acha que faz mais sentido da ordem e aqui clicando também em cima dos períodos você consegue ver essas informações acho que do site é isso da apresentação obrigada concluído sim perfeito deu tudo certo aqui no nosso tempo muito obrigada pessoal vamos passar agora então para o trabalho da Letícia Lopes Zufo do tradicional ao contemporâneo as palafitas no contexto nacional brasileiro então Letícia se quiser apresentar como está 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 entrando minha tela está entrando pronto agora sim obrigado Letícia bom meu nome é Letícia o nome do meu trabalho é do tradicional contemporâneo as palafitas no contexto nacional brasileiro uma reflexão sobre o direito à cidade e à moradia sobre a perspectiva da dicotomia entre as palafitas tradicionais e contemporâneas no Brasil bom esse trabalho foi desenvolvido na disciplina de organização urbana e planejamento no segundo semestre de 2020 o principal objetivo do meu trabalho foi então entender o que constitui as diferenças entre as casas de palafitas tradicionais e contemporâneas no cenário nacional brasileiro principalmente no contexto amazônico discutindo e refletindo sobre o direito à cidade e à moradia então a pergunta investigativa que me noteou foi quais as diferenças entre as tradicionais palafitas históricas e tipologia autoconstruída e ligadas a uma natureza tradicional e uma dinâmica econômica local as palafitas contemporâneas localizadas nas periferias dos centros urbanos no que tende suas características tipológicas ambientais e econômicas assim como os motivos que justificam essa permanência bom então uma definição de palafita é então uma tipologia habitacional localizada em áreas alagáveis e sobre a água incluindo rios córregos lagos ou mar estando intensicamente ligada às condições ambientais locais e aos aspectos físicos no meio ambiente então estando muito sujeitas às mudanças dos ciclos das águas das vacantes e das enchentes o que impacta diretamente nessa prática construtiva e além disso elas também estabelecem manifestações e tradições que carregam uma cultura material e um patrimônio vernacular edificado assim como uma dinâmica econômica da produção local que muitas vezes está associada à pesca e agricultura então constituindo realmente um modo de viver e de morar aqui tem algumas imagens essa primeira aqui fica no rio Canatipu no Pará essa segunda fica no lago Guariba em Porto Alegre essa terceira aqui são algumas casas flutuantes na comunidade catalão na Amazonas e por fim algumas palafitas em Bailique na Mapá então é para mostrar um pouco dessa diversidade mesmo Bom a Amazônia abrange uma boa parte dessas palafitas existentes no território nacional então por isso eu resolvi me aprofundar um pouco mais na palafita amazônica elas se encontram ao redor de rios lagos e garapés sendo particionais habitações que carregam símbolos e manifestações da cultura ribeirinha então estando muito ligadas ao meio físico e dialogando muito com a paisagem e o ciclo das águas entretanto muitas vezes apesar de próximas essas comunidades acabam apresentando muitas diferenças construtivas enfim dinâmicas locais muito diferentes então eu trouxe alguns exemplos aqui o primeiro deles é essa comunidade de Careiro da Vásia é um município localizado na região metropolitana de Manaus então nas margens do rio Solimões e nessa comunidade existe uma forte presença da agricultura mas não existe muito uma cultura extrativista local nem construtiva então por isso as casas são construídas por carpinteiros contratados e os materiais construtivos são comprados em lojas de construção a gente pode ver aqui que as peças de madeira são colocadas horizontalmente e existe uma forte presença de cores intensas nas casas nesse outro caso no rio Cuieiras a gente pode perceber uma forte cultura extrativista porque a região é muito rodeada por uma floresta densa então tem muita abundância de matéria-prima então além disso a gente também nota um conhecimento acumulado sobre técnicas de construção e as casas são construídas manualmente pela própria comunidade a gente pode notar que as madeiras são postas verticalmente para facilitar a fixação e existe um menor uso de cores intensas nas casas e menos uso de elementos decorativos sendo assim a palafita amazônica ela estabelece ela representa uma resistência de uma cultura que se adaptou às condições do meio ambiente então aos ciclos das águas ao clima úmido às chufas frequentes e às florestas densas e elas carregam hábitos e costumes passados ao longo de gerações entretanto quando desculpa eu passei o exagentes entretanto quando transpostas para o contexto da cidade essas palafitas acabam demonstrando o processo de ocupação e permanência que refletem as distorções provocadas pelo ambiente urbano então mesmo a poucos quilômetros de distância por exemplo na cidade de Manaus a cidade flutuante do Rio Negro aqui nessa imagem ela teve seu primeiro registro histórico na década de 1920 era um aglomerado urbano com mais de 3 mil famílias na região de Educandos em Manaus mas em 1960 essas casas foram completamente removidas da região motivadas por questões socioambientais mas a gente pode entender que a real motivação dessa remoção foi para as constantes denúncias que tinham na imprensa que denunciavam as condições de vida precária dessas famílias bom entretanto anos depois a mesma região de Educandos foi novamente ocupada por palafitas e assim como ela muitas outras regiões em Manaus como a Bacia de São Raimundo Nicarapé de Franco em Malazinho em Tefé bom em 2006 o governo do estado do Amazonas criou um programa de transformação urbana chamado Programa Social e Ambiental dos Nicarapés de Manaus o Prozamin que atua na urbanização melhoria da habitação engenharia viária sanitária e ambiental das regiões ocupadas principalmente da Bacia de Educandos e a Bacia de São Raimundo prevendo então essa remoção e posterior construção de conjuntos habitacionais populares nas próprias regiões ocupadas aqui a gente tem uma foto da região de Educandos em que a gente pode ver esse adensamento das casas o que reflete essa disputa pela terra e além disso a gente também consegue perceber o lixo ao redor das casas mostrando essas condições de vida muitas vezes insalubres e além disso o uso de tipologia de avenaria de tijolo que também reflete esse contato com o meio urbano bom então em relação à dicotomia entre a palafita tradicional e a palafita contemporânea as principais diferenças notadas foi que a palafita tradicional ela estabelece uma forte conexão né e de uma relação de independência com as paisagens ocupadas dialogando muito com uma forma de viver e de morar então essa permanência é muito justificada pelas características e condições ambientais da região utilizando as casas elevadas sobre as palafitas de madeira como realmente uma forma de adaptação aos ciclos das águas a palafita contemporânea por outro lado localizada nas preferias dos centros urbanos com condições de vida muitas vezes precárias representa uma resistência cultural diante das contradições do ambiente urbano refletindo os ciclos da cultura urbana e da cultura ribeirinha representando nela mesma essas contradições né e distorções do ambiente e do espaço urbano bom agora por fim em relação ao direito à cidade direito à moradia políticas públicas embates oi três minutos tá bom certo muito obrigada bom então em relação ao direito à cidade seria esse direito humano e coletivo né de acesso universal igualitário e democrático da cidade deveria ser garantido pelo estado então esse direito de acesso coletivo aos serviços urbanos incluindo acesso à habitação e de participação na gestão das cidades nesse caso o direito à moradia também deveria ser um direito humano e coletivo né entretanto a gente pode observar que a política habitacional no contexto brasileiro ainda é muito deficitária o que resulta em grandes desigualdades no acesso à moradia e numa urbanização muito segregacionista e violenta sendo assim a gente pode notar uma grande pressão pela eliminação de assentamentos informais e favelas muitas vezes justificada por razões sociais ambientais permitindo ao poder financeiro a retirada forçada de ocupações existentes por gerações então esses programas de transformação urbana apesar de atuarem na melhoria da urbanização da habitação da engenharia viária sanitária e ambiental muitas vezes tem essa visão de erradicação com padrões excludentes como uma forma de solução para os problemas urbanos gerados pela presença das falafitas então sendo assim ainda persiste muito esse embate entre a reforma urbana e a mantenção das falafitas por um lado é muito necessária essa busca por soluções para a questão ambiental desculpa a questão habitacional mas por outro lado também deve-se valorizar muito os símbolos culturais que as falafitas carregam tentando buscar soluções que pujam um pouco desses padrões excludentes então sendo assim também priorizar o oferecimento de moradia digna à população que vive nessas comunidades assim como a preservação do meio ambiente considerando todo o símbolo cultural que as falafitas representam então aqui por fim eu coloquei mais algumas fotos de favelas de palafita aqui é a favela de Icvilagilda em Santos essas duas imagens aqui a gente tem a Vila da Barca no Belém e por fim a Ilha dos Marinheiros em Porto Alegre então a gente pode ver que realmente é uma coisa que existe em muitos contextos e em muitas regiões no Brasil então bom aqui são as referências bibliográficas utilizadas no trabalho e por fim a lista de figuras e fontes e acho que é isso queria também agradecer muito pela oportunidade da participação do seminário obrigada Letícia obrigada bom vamos lá passar para o nosso quinto trabalho Muzu singularidades latino-americanas trabalho da Alice Rueda Mariotto Ana Luísa Brueiro Batista Jéssica Pereira de Andrade Leonardo Oliveira e Pedro Belpires também eu aviso quando tiver com sete minutos mais ou menos tá ok obrigada gente acho que vou começar aqui então compartilhamento ai o meu mouse deu no trato a Letícia tem que parar a apresentação dela eu posso substituir eu acho desculpa a gente esqueci eu vou só contextualizar rapidinho então foi a mesma proposta da integrada de três disciplinas do grupo de Tarragona de História da Arquitetura 3 História do Miso 2 e Projeto Visual Gráfico realizado no segundo semestre de 2019 o nosso foi sobre orientação da Ana Castro e da Sarah Goldschmidt e a gente vai usar o livreto para apresentar aqui a gente você já passou a página a gente intercalou com como ficou o modelo impresso a gente não está vendo a apresentação grande no screen é para mim também não está aparecendo gente não é porque como você substituiu ela fica pequena se puder voltar de novo deixa eu ver acho que agora agora vai entrar agora vai entrar agora foi obrigado aí a gente intercalou algumas fotos de como ficou o modelo físico para dar uma ideia essa aqui foi a capa pode passar pode passar aqui na folha de guarda a gente colocou uma um mapinha só para mostrar um pouco passar uma ideia da escala e do jeito de no zoom pode passar aí um pouco sobre o desenvolvimento a gente optou por fazer essa unidade de ver sinal em Bogotá e teve bastante dificuldade para encontrar principalmente peças iconográficas mas a gente deu muita sorte de conseguir entrar em contato com um grupo da Universidade de Los Angeles que nos passou praticamente todas as imagens que a gente usou aqui e foi um intercâmbio bem bacana é, pode passar bom pode passar para falar um pouco do contexto histórico a unidade vecinal de Muzú está situada em Bogotá na Colômbia e o projeto foi idealizado num período num contexto caótico na metade do século XX a Colômbia assim como o Brasil é marcada por conflitos fundiários e militares que tem suas raízes no seu passado como colônia de exploração e no século XX ocorreram diversos confrontos entre os latifundiários e pequenos agricultores que protestavam pelo direito de produzir em solo fértil esses latifundiários também enfrentaram os indígenas tiveram que enfrentar os latifundiários para lutar pelas suas terras ancestrais e quem escolhia ou não podia lutar acabava tendo que migrar para as cidades por falta de emprego de alimento no campo e esse gráfico mostra o crescimento populacional na cidade de Bogotá no século XX e junto com esse crescimento populacional também cresceu a demanda por moradia que geraram conflitos na cidade diversos conflitos assim como no restante do mundo Bogotá também tinha o anseio por instalar o ideal do homem moderno e industrializado e diante das manifestações populares eles conseguiram criar o ICT que foi um Instituto de Crédito Territorial a princípio ele foi pensado para atender demandas rurais mas depois ele foi manejado para a parte urbana como o ICT funcionava ele comprava grandes ele comprava glebas urbanizáveis e ele fazia o projeto urbano instalava infraestrutura e depois vendia os lotes para a população a preços e prazos super acessíveis então é uma lógica completamente diferente da que a gente está acostumado a ver no mercado imobiliário e Muzu foi um desses terrenos comprados pelo ICT na época da construção Muzu estava em uma zona bem remota afastada da cidade foi um dos fatores que explica a dinâmica do projeto que já prevê uma dinâmica própria interna da unidade de vizinhança e que permanece até hoje quando Muzu já está integrado no tecido urbano pode passar o responsável pelo projeto foi o Jorge Gaetan Cortes que nasceu em 1920 e se formou na Universidade Nacional de Bogotá ele voltou toda a sua carreira para a praia pública e até chegou a ser funcionário do Ministério de Obras Públicas antes de ingressar no ICT onde ele trabalhou como arquiteto e foi responsável pelo projeto de Muzu que a gente está estudando agora eu apresento essa daqui é uma foto atual de Muzu essa daqui são as tipologias das casas que acabaram se mantendo mais a gente vai ver posteriormente que um dos pontos fortes desse projeto foi essa alteração ao longo do tempo mas a gente pode ver que esse daqui são as tipologias básicas das unidades de sobrados Muzu se organiza a partir da ideia da unidade vecinal que foi proposta pela primeira vez que é a unidade de vizinhança em português que foi proposta pela primeira vez no terceiro conselho no terceiro CIAN Conselho Internacional de Arquitetura Moderna a unidade vecinal a unidade de vizinhança ela estabelece que ela estabelece formas de viver em comunidade em grandes centros urbanos então ela preza por espaço por espaços públicos para pedestres preza por essa interação entre a comunidade no projeto de Muzu eu vou voltar para ver a apresentação porque ela vai ver melhor aqui nesse mapa a gente pode ver como esses pontos mais escuros essas áreas verdes se articulam no projeto maior que é composto por essa via principal aqui e outras vias que fazem essa ligação transversal nesse meio aqui onde tem esses grandes terrenos é onde se localizam os equipamentos públicos aqui tem uma igreja aqui tem uma escola e aqui é um centro de um centro de esportes então é toda essa lógica baseada na unidade de vizinhança de que essas pessoas morando aqui se utilizariam desses equipamentos públicos e poderiam circular para essas áreas verdes que são muitas vezes escassas nas cidades latino-americanas aqui é um desenho que a gente fez sobre essa organização dos espaços públicos a gente pode ver como que essa afiada de lotes é intercalada com essas praças aqui nesse desenho e fazem realmente a integração dessa comunidade apesar das das tipologias edílicas terem sido alteradas a tipologia de organização dos espaços públicos se manteve praticamente inalterada aqui a gente pode ver como um desenho próprio que a gente fez baseado no Street View como as unidades antigas se mantiveram majoritariamente nas ruas menos movimentadas ou seja fora desses grandes eixos que eu mostrei lá atrás e apesar de todas terem praticamente todas terem sua frente de lote murada enquanto que nas avenidas principais já ocorreu uma completa transformação desse local a gente vê muita verticalização em alguns pontos como nessa próxima foto que foi cedida por um aluno da Universidade de Los Angeles que a gente tinha em primeiro contato aqui tem a tipologia original e aí tem os outros lotes que trouxeram a frente da adaptação para frente para frente do lote outras verticalizaram então essa realmente essa dinamização assim dos usos para muitos usos comerciais que faltava e também das próprias tipologias adequando realmente fazer uma cidade o bairro se tornar uma parte viva da cidade aqui a gente tem um mapa de Bogotá aqui a gente tem um mapa de Bogotá com o centro com o centro escondido de São Paulo e a gente vê como que a unidade vecinal de Musuz mantinha fora do centro urbano até que com o crescimento da cidade ela foi também completamente integrada dentro da rede metropolitana a Musu como a gente deu o nome do trabalho de singularidades latino-americanas ele representa essa essa potência mesmo das comunidades das comunidades urbanas do nosso subcontinente em se adequar em adequar o espaço construído às suas necessidades e mesmo que essas as tipologias tenham sido tanto operadas os espaços verdes foi um grande grande projeto assim que o Jorge e o Gaita elas se mantiveram como importantes espaços para a sociabilidade acho que é isso a gente fez um agradecimento né as pessoas que entraram em comunicação com a gente e aí no fim também eu tenho a bibliografia e o nosso trabalho ele se reverteu também num site e nesse caderno que a gente fez a fez essa costura aqui do lado a gente encontrou esse papel reciclado que a gente achou fez bastante conexão com a proposta do trabalho e enfim acho que é isso que a gente tem para apresentar Obrigada Pedro e agora a gente vai passar para o trabalho que vai fechar essa nossa mesa até aqui a gente viu os trabalhos todos são da arquitetura e urbanismo né gente todos são de alunos da arquitetura e urbanismo e agora o trabalho do do João Gabriel é do design é isso João Gabriel não é da arquitetura também então na minha cabeça olha todos são mas esse seminário é do design também né gente só para entender são ah entendi é daí para pegar o horário do design tá certo então o trabalho do João Gabriel Santos Lopes de Oliveira Palipto VI do Paulistano a menos 470 metros então João Gabriel vocês me ouvem bem a palavra sim tá eu vou compartilhar aqui vocês estão vendo certo tá bom então vamos lá bom boa tarde gente o trabalho que eu vou apresentar ele é bastante experimental eu fiz né assim mais ensaístico eu fiz durante o segundo semestre de 2020 e consiste em um conjunto de dois livros desenvolvidos para a disciplina de projeto visual gráfico com o professor Chico Amendimelo a ideia da disciplina era que a gente produzisse dois livros de temática livre que abordasse imagens e textos de terceiros num primeiro momento nesse primeiro livro e o outro abordasse um trabalho próprio do aluno os dois livros acabaram sendo digitais devido ao distanciamento e eu busquei fazer dois livros que se complementassem ainda que de um jeito um pouco estranho mas então o palimpo sexto paulistano a menos 470 metros consiste na junção de dois livros eu elaborei essa apresentação rápida para mostrar primeiro as referências depois a ideia depois os produtos para cada um dos livros que se complementam então no primeiro livro a referência principal foi esse livro do Benedito Lima de Toledo chamado São Paulo Três Cidades em um Século ele tem um trecho que me interessou muito sobre justamente a ideia do palimpo sexto urbano um palimpo sexto que seria esse pergaminho no qual você escreve apaga reescreve apaga reescreve e ali ficam os vestígios do que foi escrito anteriormente a cidade é como se fosse esse pergaminho com construções que se sobrepõem ao longo do tempo na forma de diferentes cidades que às vezes nem se encontram a segunda referência foi a cena final do filme São Paulo Sociedade Anônima do Luiz Sérgio Persson de 1965 o filme trata de um personagem chamado Carlos que é interpretado pelo Valmor Chagas que é funcionário de uma fábrica de automóveis trabalha com desenvolvimento de peças e ao final do filme tal qual a cidade de São Paulo ele busca se recomeçar abandonando inclusive a própria família e chega nessa cena que é uma sobreposição de pessoas em movimento que quando eu vi eu pensei que ilustrava muito bem essa ideia do palimpo sexto é justamente a sobreposição de cidades numa constante mudança a terceira referência foi o fotógrafo Michael Veseli alemão que faz essas fotografias de longuíssima exposição registrando a passagem do tempo em um único quadro do filme de novo é a sobreposição dos tempos da cidade reduzida a uma imagem então a ideia inicial foi abordar tudo isso ao mesmo tempo a sobreposição de imagens como metáfora do palimpo sexto dessa cidade que está em mudanças e isso a partir do texto do Benedito e de fotos de diferentes fotógrafos e fotógrafos do século XX e começo do XXI e seria a analogia a ideia a ideia do Benedito três fotos para três cidades diferentes sobrepostas para tentar formar uma imagem que remeta a algum imaginário de cidade mesclando diferentes épocas então a ideia seria trabalhar com sobreposições que às vezes podem carregar mais de 60 anos sobrepostos se assim se pode dizer e outras que sobrepõem pouco tempo mas ainda assim registram uma mudança acelerada da cidade que se reconstrói a todo momento então a ideia nesse primeiro livro nessa primeira etapa era justamente trabalhar essas sobreposições de imagens de cidades que se reencontram com uma certa liberdade poética mas que enfim trabalham diferentes épocas ao fim desse livro eu tinha em mente que a ideia de que bom São Paulo ainda vai ser muitas cidades ao longo de muitos séculos a reescrita ou a reconstrução da cidade ela continua até o momento em que ela acaba por algum motivo e isso me levou ao pensamento e se a cidade parasse de se recomeçar e se algo acontecesse que fizesse com que a cidade não conseguisse mais mudar ao longo do tempo foi então que eu comecei a pensar em exemplos de cidades que passaram por isso Chernobyl com acidente nuclear parada no tempo inabitável Pompeia devastada pela erupção no Vesúvio Machu Picchu abandonada por algum motivo que ainda se discute em diversos estudos ou mesmo cidades brasileiras como Rubinéia no estado de São Paulo que foi submersa para dar lugar a barragem da hidrelétrica de Ilha Solteira e que continua com alguns elementos do passado presentes no fundo da água a cobertura da estação da estrada de ferro de Araraquara que passava por lá ainda aparece de vez em quando quando o nível da represa diminui e assim como em outra referência no filme Narradores de Javé de 2003 dirigido pela Eliane Café em que os moradores de uma cidade chamada Javé procuram validar um patrimônio histórico e material que seria a história da própria cidade para impedir que ela seja submersa para a construção de mitra elétrica e a imagem já entrega um pouco o que acontece mas para conseguir trabalhar um imaginário nesse sentido eu busquei trabalhar com fotomontagem nesse segundo momento uma das minhas referências veio a partir de uma aula que a gente entrou de penetra no primeiro semestre de 2020 o professor Angelo Butch convidou o arquiteto que trabalhou com ele chamado Ciro Miguel o Ciro Miguel faz montagens misturando paisagens escalas e situações como exercícios de projeto em que você pode trabalhar enfim ideias que você busca em um imaginário são montagens como essas de Nova York com o Monte Fuji atrás ou com o Teotihuacan ou mesmo o Masp na beira de uma cachoeira ou o Copan inundado até quase o topo então a partir disso a ideia de um espaço inundado me interessou então como referência final eu fui atrás de uma história em quadrinhos que meu amigo João Miguel me recomendou que são os tubarões voadores desenhados pelo Luiz G tanto para o quadrinho dele como para a capa do álbum do Arrigo Barnabé então a segunda parte da a segunda parte desse trabalho foi imaginar uma submersão de São Paulo São Paulo essa cidade que está a 760 metros acima do nível do mar e cresceu olhando para si mesma pelo reflexo dos prédios ao invés do reflexo das águas que sempre tentaram resistir a cidade nesse livro quase como um prenúncio de alguma coisa e por algum motivo desconhecido o nível do mar sobe drasticamente ao longo do tempo inundando o litoral e com certeza boa parte do mundo também e fazendo com que a Serra do Mar funcione como uma barragem natural São Paulo fica então a 130 metros acima do nível do mar a água que cobre Cubatão a partir dessa foto do Nelson Con começa a subir gradativamente ao longo dos anos e obriga a cidade a investir em obras de infraestrutura de contenção São Paulo então viraria nesse imaginário catastrófico uma cidade do abismo circunscrita por barragens até o momento em que a água supera todos esses esforços e preenche o espaço urbano até atingir gradativamente ao longo dos anos 470 metros acima do chão da cidade então São Paulo a 470 metros abaixo do nível do mar passa a ter profundidade suficiente para que outros animais outros seres invadam esse espaço congelado e daí a ideia foi trabalhar montagens que também são sobreposições de certa forma mas com coisas a mais imaginando como seriam esses cenários da São Paulo submersa essa São Paulo que fica congelada no tempo mas que eventualmente depois de séculos passa a ser visitada por mergulhadores e a ideia foi essa de trabalhar montagens que contem esse imaginário catastrófico em que só sobra esse horizonte de água e é isso Muito obrigada João a gente termina aqui com o som da música do Chico na nossa cabeça sim está invadindo esse espaço virtual que a gente está muito obrigada bom foi muito legal ter esse panorama aqui meio geral desculpa mais uma vez o grupo de Joanes Budu que eu tenho interrompido e agora vou passar diretamente a palavra então à professora Nilce Aravecchia que vai fazer um comentário geral e eu estou pensando o seguinte vejam vocês a gente está aqui com quatro e meia e aí a nossa mesa vai até cinco e quinze né se a gente pode a Nilce e a Brenda ficarem com mais ou menos quinze minutos cada uma e aí depois a gente fica com quinze minutos finais para fazer uma voltar né para os grupos para todo mundo reagir falar um pouquinho pode ser fica bom sim então Nilce por favor bom obrigada ao ao Gefaldi que me convidou para participar do seminário fiquei muito contente muito feliz de receber esses trabalhos incríveis né que dão mais ou menos uma visão um recorte aí de uma visão do que é a produção dos alunos da FAO obrigada Ana pela sua condição na mesa obrigada por todos vocês que apresentaram os trabalhos obrigada Brenda que vai colaborar também aqui com uma reflexão e obrigada a todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube da FAO que estão nos acompanhando é eu confesso para vocês oi ideia da Nilce esse canal do YouTube da FAO não é só minha não é do monte de gente o pessoal do vídeo mas os funcionários da comunicação tem muita gente envolvida nesse canal que também é realização de um esforço gigantesco aí de pessoas é bom é eu vou dizer para vocês que assim é um desafio enorme comentar esses seis trabalhos e tentar construir costuras entre eles porque são coisas bastante distintas né e eu sou muito eu aceito esses desafios de tentar construir essas costuras geralmente eu consigo e hoje eu vou dizer para vocês que eu estou com uma enorme dificuldade mas eu vou eu vou tentar porque eu acho que é melhor a gente construir um sentido de reflexão conjunta e de produção conjunta do conhecimento que é o que eu acredito do que ficar procurando aí elementos que possam ou não funcionar exclusivamente para cada trabalho bom a mesa está proposta como leituras e interpretações do espaço construído e eu acho que ela se prestou bem né foi uma boa nomenclatura eu acho que é isso mesmo que ela traz são leituras e interpretações muito diferentes de questões também bastante diferentes mas eu vejo uma continuidade na própria maneira como vocês estruturaram a organização da mesa que a gente parte de um trabalho do Miguel ali que é sobre a questão do paradoxo da ideia de urbanidade que está no nível de uma dimensão conceitual teórica para depois entrar nos empíricos nos olhares empíricos que vão desde as dimensões mais metropolitanas até chegar em lupa mais especificamente aos conjuntos habitacionais e por fim esse outro universo que volta e que mistura essas duas coisas do conceitual e dos empíricos trazendo aí a ideia de uma distopia sei lá se a gente pode chamar assim que é o trabalho do João Gabriel que me parece João Gabriel a partir do que você coloca que eu fico pensando assim quem são esses escafandristas se a gente está vendo o que é a realidade de Ruanesburgo o que é a realidade de São Paulo o que são as realidades que estão também evidenciadas nos conjuntos nas palafitas quem seriam esses escafandristas se a gente for adepto das teorias da conspiração são os mega bilionários que escaparão ao desastre ambiental que vai produzir essas não só São Paulo mas essas cidades submersas né e aí um pouco em função disso é que eu vou também falar né então se a gente está pensando nessa relação do teórico conceitual e tem alguns trabalhos aí que citam o Lefebvre eu acho que é importante tem uma tem tem algumas categorias lefebrianas que talvez sejam interessantes da gente trazer para pensar essas essas empirias todas também né o Lefebvre vai pensar a cidade como o percebido a partir das categorias do percebido do concebido e do vivido né essas três dimensões aquilo que é percebido aquilo que é concebido enquanto cidade e aquilo que é vivido e essas três dimensões a partir de todo um arcabouço um arsenal materialista histórico e de maneira dialética vai ser pensado na sua retroalimentação na sua inter-relação o tempo todo essas coisas elas não são estanques entre elas mas elas vão se retroalimentando para produzir e para se reproduzir ao mesmo tempo essas três dimensões né e essa cidade do percebido do concebido e do vivido ela é atravessada também ali eu vou também recorrer a outras categorias do Lefebvre que tem uma relação direta com o materialismo histórico e com a elaboração marxiana que é a dimensão econômica a dimensão política e a dimensão cultural e essas dimensões também inter-relacionadas né e aí o que que eu acho que é importante e que os trabalhos tanto o trabalho de Joanesburgo quanto o das palafitas quanto o dos conjuntos habitacionais né um em Bogotá outro em Terragona o que que eles trazem pra gente é que essas dimensões do econômico do político e do cultural elas são atravessadas pela pela luta de classe né e que elas acabam se manifestando e aí eu não tô mais recorrendo a Lefebvre agora eu tô indo em Aníbal Quirrano e nos nas contribuições latino-americanas essas dimensões elas são atravessadas pela luta de classes que por sua vez é atravessada por categorias raciais e fundiárias né as lutas elas são fundiárias elas são raciais essa luta de classes ela não pode ser nesse sentido tomada como também categorias abstratas da estrutura do pensamento marxista mas elas precisam ir no foco da questão e pensar na carne do que significa essa luta de classes afinal por que que se luta né e a dimensão territorial muito evidente mas nos objetos empíricos que vocês trazem eles colocam eles eles projetam ao nosso olhar eles dão carne para o que é essa ideia das disputas e das lutas que a partir do que vocês trazem se evidenciam na disputa pela terra que está diretamente relacionada à construção do componente racial né como é que essas coisas se interceptam na no desenho que vai ganhando essa cidade por outro lado essas categorias que inclusive foram pensadas do ponto de vista materialista elas também consideravam a ideia da cidade como o artifício como uma coisa positiva né então a ideia desse pensamento marxista é que você desenvolve um desenvolvimento tecnológico tal que vai proporcionar a partir do momento que ele for dividido de maneira igualitária né esse desenvolvimento tecnológico a partir do momento em que ele for de maneira distribuída distribuída de uma maneira equivalente equitativa a partir da revolução né de processos revolucionários a ideia é que você chega a uma situação em que todos vão poder usufruir essa ideia de que o desenvolvimento tecnológico a automação de todas as necessidades humanas ela vai se fazer para um conjunto de necessidades sociais e não para conjuntos de necessidades individualizadas né o que é colocado em xeque já desde ali dos 60 vezes isso vai ficando mais evidente e que se coloca em sua própria ideia de automação da vida né e como essa ideia de automação da vida na verdade ela está também intrinsecamente relacionada à própria dimensão da luta de classes e das clivagens raciais e das clivagens territoriais que vamos fazer a partir das lutas fundiárias né e aí eu acho que é importante a gente de novo voltar para a ideia do percebido do concebido e do vivido para a gente se indagar em relação a essas dimensões dessa automação do ponto de vista do que essa expansão urbana entendendo que essa ideia do urbano né da revolução social da revolução espacial a revolução urbana para a revolução espacial essa ideia de que isso vai tomar a dimensão do planeta como um todo o que isso significa por exemplo para uma visita tecnológica de um desenvolvimento das palitas que está muito relacionada a uma a uma resposta do ponto de vista local né e aí é importante a gente se questionar esse percebido esse concebido e esse vivido e dessas dinâmicas do econômico do político e do cultural como que elas não são uma única narrativa cronológica e linear para o mundo como um todo como elas não são uma única narrativa para o trabalho e para o capital né que vai entender não só a cidade e aqui e aqui eu chamo atenção existe muito inclusive no trabalho das palafitas existe muito essa discussão da ideia do direito à cidade quando a gente pode pegar esse elemento essa relação com o ambiente amazônico com a vida amazônica para a gente trazer as categorias eu sei que a Ana também traz isso para a gente pensar as categorias da vida indígena do pensamento indígena por exemplo a ideia da florestania do Davi Copenau a ideia do direito à floresta e não só do direito à cidade para a gente colocar em suspeição essa ideia da grande narrativa que coloca a dimensão da desalienação do ser humano a partir da ideia de automação de todas as esferas da vida para a gente questionar essa ideia de que essa desalienação essa busca de igualdade na distribuição da vida do território vai se fazer por meio de uma automação absoluta eu acho que isso cada vez fica mais evidente de que não e de que a própria luta e a dimensão do processo histórico ela requer uma reconstituição de uma consciência dos nossos próprios corpos e da própria necessidade de consciência em relação aos territórios nos quais a gente vive e aí eu estou tentando aqui fazer um esforço de construir uma dialética a partir da própria reflexão marxista de pensar desse ponto de vista mesmo dialético como que a construção a partir de uma única lógica da ideia de classe trabalhadora ela acabou contribuindo para a gente ao invés de refrear os domínios o domínio tecnológico o domínio do território e ao final o que a gente vê hoje o domínio dos próprios corpos ao invés de refrear essa luta ela ela acelerou esses domínios do próprio âmbito do desenvolvimento capitalista e da hegemonia da mercadoria em relação a todas as esferas da vida então nesse sentido me parece que não dá para a gente fugir dessas categorias ao mesmo tempo em que a gente precisa tentar colocá-las em suspenso e do ponto de vista da arquitetura e aí eu vou para a proposta dos conjuntos habitacionais pensar também em colocar o trabalho do arquiteto nessa categoria trabalho já que o arquiteto a partir da sua construção histórica da construção do seu lugar histórico como profissional liberal ele foi a narrativa também construiu o arquiteto como instrumento desse domínio dessa grande narrativa hegemônica do desenvolvimento tecnológico do avanço da cidade e aí eu coloco em questão a própria ideia da hegemonia do direito à cidade o que isso significa por que a gente tem que falar em direito à cidade ao invés de falar em direito à vida em direito à comunidade em direito aos processos de reprodução de produção e de reprodução social o que a gente está sempre colocando hierarquicamente a cidade e o direito à cidade como na nossa estrutura hierárquica de pensamento isso está diretamente relacionado à narrativa da historiografia da arquitetura do grande processo de expansão dessa narrativa da historiografia de arquitetura a partir da colonização do planeta primeiro pelos impérios espanhol e português e depois a partir do século XIX pela expansão do sistema capitalista a partir de Inglaterra e Estados Unidos como é que a gente mantém à medida que a gente está se colocando numa posição de críticos como é que a gente mantém essa estrutura hierárquica do pensamento que o direito à cidade vale mais do que o direito ao trabalho do que o direito à vida do que o direito aos aspectos produtivos e reprodutivos e a própria ideia por exemplo de direito à comunidade ou direito à floresta ou direito à tribo tantos outros direitos que a gente pode construir aí se a gente quiser pensar numa chave de ampliação dessa ideia de direito e aqui eu estou usando só para não vou entrar nisso mas só para deixar muito evidente eu estou aqui usando o conceito de transmodernidade do Henrique Dussel para falar que os direitos são muitos que as formas de vida são muitas que as formas de sociabilidade são muitas eu já estou chegando aqui ao final voltando para o que eu ia falar as propostas que estão ali colocadas do Musul e da proposta do Cordec elas já colocavam nesse ambiente dos anos 50 e dos anos 60 o limite da própria ideia da hegemonia do direito à cidade porque essas são propostas lá do debate que vem de lá da cidade de Jardim que depois passa pelos debates das relações mais aproximadas entre cidade e campo e que vão pensar propostas e projetos de arquitetura que colocam o arquiteto não nessa chave exclusiva do sujeito que narra que faz essa grande narrativa da hegemonia do urbano ou da hegemonia da cidade mas que pensa relações tentativas de aproximar desejos de harmonização entre o ambiente e a relação da ocupação humana nos territórios fazendo o papel desse lugar do concebido da cidade concebida e como que essa cidade concebida ela pode gerar elementos transformadores e aí eu estou aqui dizendo do papel transformador sim do imaginário do projeto de arquitetura que não consegue em si que não coloca em si transformação pensando em todos esses conflitos que estão relacionados às dinâmicas da cidade mas que também geram novas percepções sobre esses territórios e que também vão acabar gerando novas formas de vivência desses territórios e que podem sim gerar processos de transformação assim como o trabalho do João Gabriel que por si só pela reflexão que coloca pode gerar reflexões acerca desse paradoxo da urbanidade que está colocado lá pelo debate conceitual do primeiro trabalho gente foi uma fala muito rápida na tentativa de colocar costuras né e na verdade são só provocações que eu também queria ouvir vocês e acho que a gente pode abrir mais para o debate do que eu ficar aqui só falando coisas então era isso Obrigada Nilce foi legal você chamou atenção para essa ideia né cidade e civilização né mesma origem a gente ainda opera nesse nessa nessa atuada Brenda então por favor é eu vou comentar bem brevemente acho que a Nilce falou assim rápido mas muita coisa e muito bem que assim nunca agora não chego nesse nível eu queria agradecer também a primeira vez que eu estou numa mesa assim como debatedora eu acho que esse é um exercício importante para a gente que está na pós-graduação porque se for seguir esse caminho querendo ou não é o que a gente vai fazer sempre que é aprender a ler a refletir a criticar a juntar as coisas então estou muito feliz por estar aqui e assim eu acho que eu não consigo trazer né esse olhar que a Nilce trouxe mas como historiadora o que eu vi em comum em todos esses trabalhos essa cidade como um documento no sentido que parece que para ler essa cidade né que é o nome da nossa mesa de leituras e interpretações do espaço urbano construído a impressão que eu tive quando eu li é que vocês parece que abriram essa cidade olharam para esse espaço construído para o tecido urbano e leram de formas diferentes e como o conflito parece estar muito presente nessa leitura é o conflito temporal é o conflito de história de forma o próprio conflito urbano ali direto e como esses elementos que a Nilce trouxe né o econômico o social como tudo isso está ali nessa cidade que o tecido urbano o espaço urbano e para ler ele não é uma leitura literal mas que traz muitas outras coisas junto ele carrega muitas coisas eu fiz aqui um esqueminha só para comentar brevemente passar por todos mas bem rapidinho começando pelo do Miguel achei que o trabalho assim seu trabalho como primeiro ele foi perfeito para dar uma base de discussão para todos os outros porque acho que querendo ou não essa leitura de anti-urbanidade e urbanidade dá para olhar para todos assim tanto que quando você estava apresentando o seu trabalho você colocou uma imagem ali de uma cidade com aquele conflito na malha urbana eu lembrei muito da própria foto do trabalho de Joanesburgo sabe quando eles mostram as diferenças ali da cidade então acho que seu trabalho ele deu uma base e até um um fio para puxar para discutir todas as outras mesas quanto ao trabalho o outro de Joanesburgo também eu fiquei pensando que tudo que vocês colocaram a gente pode ver aqui em São Paulo nesse sentido de segregação como a gente não precisou de um apartheid e de tudo isso para ter isso aqui sabe como isso também é possível ver aqui eu falei meu olha como como está sendo as nossas cidades como essa segregação como esse espaço urbano até entrando na questão do direito à cidade que na minha percepção que é bem pouca ele não é essa coisa de mudar a infraestrutura da cidade apenas ou disso de ter um direito uma lei para a cidade porque eu acho que essas leis elas funcionam muito bem para o indivíduo como você mostrou no final voltando no Miguel que ele tem o direito de ir e vir isso e aquilo mas como muitas vezes essa lei que é do indivíduo para com o indivíduo não funciona do indivíduo para a cidade sabe eu não sei se consigo ser clara mas como assim você vai por uma lei que só pode construir assim tem os planos diretores tem tudo mas tem tanta coisa que entra ali sabe que me parece que às vezes uma lei não é suficiente e eu vejo o direito da cidade muito mais como chamar para a luta sabe chamar para a luta para você olhar que não é só a infraestrutura urbana da cidade que tem que mudar mas são coisas muito maiores e que para bater na infraestrutura da cidade realmente mudar então de Joanesburgo mostrou isso me fez pensar sobre São Paulo que a gente vive mesmo como está tudo a gente está construindo cidades muito desiguais e segregadoras o do vivendas de pescadores de Tarragona também me lembra muito isso de como a gente está construindo essas cidades e dessa desigualdade que também está ali presente da pobreza dos pescadores e quando revitalizou ali deu uma mudança mandou eles embora eles não conseguiram ficar no espaço que eles construíram eles produziram aquele espaço voltando ao direito da cidade se você produz você produz o espaço e se produz ali junto então o espaço é seu só que eles produziram aquele espaço e quando melhorou eles tiveram que sair dali porque não tiveram condições de ficar sabe então acho que isso também é uma forma de a gente pensar isso essa humanidade poxa aí o outro é do tradicional contemporâneo da Letícia as palafitas no contexto nacional brasileiro esse aqui Letícia eu fiquei com uma questão que eu queria perguntar diretamente que é como você fez o levantamento dessas palafitas você fala que no artigo que fez um levantamento das palafitas no território brasileiro eu falei nossa como será que ela fez isso é uma coisa um pouco difícil foi um pouco difícil na verdade eu fiquei pesquisando vários textos eu juntei muito texto de várias regiões diferentes e aí enfim eu comecei a fazer um mapa no Google Maps assim e fui tentando ver onde elas se concentravam mais eu estava tentando achar em diferentes regiões mesmo né tipo ao longo todo o território mas aí eu acabei focando na Amazônia mesmo porque era realmente onde tinham mais então enfim foi assim que eu tentei fazer essa leitura eu fiquei nossa fiquei impressionada eu acho que eu ainda não tenho nem maturidade para ser debatedora porque teve uma hora que eu fiquei tão impressionada assim com os trabalhos que eu esqueci de anotar de pensar eu só estava assim na frente do computador olhando mas e aí no final você até fala que o direito à cidade podia ser garantida uma coisa que tinha que ser garantida pelo Estado e aí eu volto naquela coisa que eu acho que esse direito à cidade não é só infraestrutura e o Estado faz umas coisinhas ali sabe mas e para mudar esse cenário o que a gente faz enfim estou perdida aqui na minha cabeça o de Muzú ele me lembrou muito o começo dessa da urbanidade deixa eu ver onde eu anotei mas enfim um projeto moderno que mudou com os próprios moradores então acho que mostra como essa coisa pronta não funciona por causa das necessidades mesmo de cada espaço eu estudei um pouco essas essas cidades essa associação entre Estado modernista quando constroem essas coisas nesse período esses espaços mas eu nunca fui para Colômbia para Bogotá sempre fiquei no México em Buenos Aires e aqui no Brasil então eu olhei eu achei assim bem interessante de perceber a ação dos moradores nesse espaço colocando em xeque né muitos princípios modernos que vamos fazer uma caixinha aqui vai servir para todo mundo e que lembrou de Joanesburgo também né quando eles constroem as tal chips que eles dão um modelo dado lá colocam um modelo dado de cidade e falam morem aqui está tudo certo vai ser ótimo só que não os indivíduos mudam a cidade conforme eles vivem e os usos e o do por fim do João Gabriel também eu achei assim um absurdo as fotos as sobreposições e que tem muito isso da sobreposição de temporalidades no tecido urbano eu uso muito isso na minha pesquisa me lembrou isso no começo do seu texto sobre três cidades de São Paulo essas camadas e como vai ter muitas ainda então essa cidade que não é homogênea e ela está sempre ali se modificando e aí até um texto que eu li ontem de uma autora russa chama Svetlana Boyn chama o futuro da nostalgia estou lendo para minha pesquisa ela fala como a própria cidade é uma paisagem extinção e aí eu lembrei disso quando eu li seu texto também porque ela fala que a cidade antes era o campo nessa paisagem de extinção que a nostalgia é aquela coisa eu aprendi assim muito com o trabalho de vocês com a qualidade os comentários da Nilce obrigada gente obrigada Brenda bom acho que pelas duas falas assim a gente já viu como a iniciativa eu vi um pedacinho da mesa da mesa anterior assim a iniciativa foi muito legal só reforçar essa ideia eu falei no começo é o primeiro seminário quando já pôs o um no primeiro porque já se imagina efetivamente que isso vai continuar eu queria que vocês também assim agora acho que a gente pode fazer talvez até livremente podemos seguir a ordem da apresentação mas enfim que vocês fossem um pouco reagindo e comentando mas eu queria também chamar assim isso ficou pra mim assim pra gente pensar vocês talvez não tenham isso na cabeça quem tem é a gente né que vai vendo os vários anos né vocês passam 5, 6, 7, 8 anos na FAO mas enfim tem essa vivência a gente vai ficando com uma uma perspectiva mais alargada de mais anos né eu acho que a gente vê por esses trabalhos assim a transformação das disciplinas e uma vontade de uma vontade de integração das disciplinas então vários dos trabalhos que são junção de disciplina acho que isso também talvez porque a gente aqui acabou não dando muito muita atenção a parte gráfica do trabalho talvez salvo o trabalho do João Gabriel né mas que aparece né uma vontade de pensar graficamente aí também e o alargamento dos horizontes também assim eu acho que a gente há uns anos atrás os trabalhos eram muito mais referenciados ao Brasil e eventualmente à Europa e os Estados Unidos e a gente vê também esse alargamento então também queria talvez vocês reagissem também a isso mas enfim então vou voltar não preciso agora ficar mais apresentando cada um acho que pode ir abrindo o seu microfone e falando se tiver vontade a gente tem mais uns 15 minutos tem um tempo ou seguimos na ordem para as coisas não ficarem bagunçadas então Miguel se quiser eu já puxo aqui então para não ficar aquele silêncio constrangedor opa para não ficar aquele silêncio constrangedor mas primeiro de tudo queria agradecer então não só ao GFAO enfim que conseguiu montar esse seminário incrível mas também a apresentação de todos os alunos enfim eu acho que o que a Brenda falou que teve uns momentos que a gente só estava na frente do computador olhando assim enfim apaixonados mesmo pelo que eles estavam apresentando eu acho que enfim foi uma experiência incrível e agradecer então você Ana Castro e a Nilce por terem amarrado então essas pontas porque realmente é muito difícil a gente conseguir falar dessas enfim dessas leituras mas tão diversas em cada um na sua própria perspectiva então falando então um pouco sobre o que desrespeita então a urbanidade queria agradecer na verdade por ter quebrado um pouco esse paradigma da cidade como sinônimo da civilização assim para ser sincero eu fiz esse trabalho totalmente considerando isso no momento que vocês começaram a falar sobre acho que era a forestania o termo do Davi Kopenawa enfim foi coisas que passaram totalmente longe do meu raciocínio enquanto eu estava elaborando esse trabalho então eu acho que realmente é muito importante para a gente conseguir preencher então um pouco desses buracos que vão surgindo ao longo do nosso aprendizado mesmo e conforme a gente vai enfim tem tudo compor o que é essa coisa tão incrível e complexa que a gente estuda né então enfim só para ser sucinto mesmo queria agradecer a todo mundo e eu acho que é isso eu vou começar se o Greg e a Jéssica depois quiserem complementar eu anotei assim várias referências também e eu acho que assim eu participei um pouco da montagem das mesas né enfim tive esse papel também mas eu acho que só agora ouvindo tudo acho que assim trabalho é trabalho porque aí cada vez mais a fecha tipo meu Deus meu trabalho tem a ver com todos esses outros assim deu um orgulho também tipo nossa a gente escolheu muito bem porque é porque a montagem né depois com a leitura da Nilce né foi ótimo decifrou pra mim porque a gente tinha colocado todos esses juntos fez muito simples porque tem coisas que são meio também intuitivas assim que a gente sabe mas não sabe porque que sabe assim isso é legal mesmo de perceber não e assim assistindo um por um eu consegui enxergar acho que tantas semelhanças que eu não consegui verbalizar assim tão bem quanto a Nilce verbalizou aqui mas eu acho que foi foi uma experiência uma chuva de referências assim acho que tá sendo muito gratificante o dia de hoje mas essa mesa também foi eu acho pra fazer essa leitura e eu acho que também é olhar de volta pra esse trabalho de Janis Bruggo com assim totalmente uma outra visão pra gente conseguir de fato eu acho que refinar esse trabalho que a gente fez e talvez da continuidade então me deu acho que mais fôlego também pra eu assim que às vezes que nem a gente comentou na mesa de abertura os trabalhos que a gente faz na graduação acabam indo pra uma pasta do computador e ficando lá assim você nunca mais nem volta e mexe e olha e eu acho que também é uma oportunidade pra isso pra gente remexer e falar nossa agora eu descobri várias coisas novas eu ouvi várias referências consegui mostrar pra pessoas diferentes e eu tenho muito mais a acrescentar eu tenho muito ainda a melhorar e desenvolver e eu saio daqui com essa vontade de fazer mais de voltar em todos os trabalhos que eu já fiz na FAO e melhorá-los Oi, você acha que a gente então já anuncia que não é possível voltar aos seus trabalhos e avançar neles a gente anuncia ou a gente não anuncia anuncia então vamos lá que a gente está pensando em fazer uma revista da graduação da FAO ter uma revista da graduação que esses trabalhos possam ser divulgados também impresso e digital e pra circular pras outras faculdades de arquitetura a gente está com essa vontade de fazer isso enfim então precisa ter fôlego a gente não pode se afogar nas águas lá do João Gabriel Ana, eu ia até falar rapidinho era que justamente dessa divulgação porque lendo os artigos eu vi que muitos viraram site e esses livrinhos eu falei gente, cadê isso? eu joguei no Google eu procurei eu não consegui achar então até assim eu estudo na FAO então acho que como seria importante ter mesmo essa divulgação porque são coisas muito interessantes pra ficar fechado na gaveta depois que se apresentou ali dez minutos sabe? é esse médio de trabalho vocês mas gente eu posso falar realmente eu a gente não esperava assim que o Miguel começou a apresentar a Isa mandou uma mensagem falando meu Deus a apresentação dele tem tudo a ver com o Jonesburgo e tudo mais e aí acho que serviu realmente pra pra abrir a porteira pra gente passar realmente e eu olhando pra todas as apresentações não sei a maior parte das pessoas que estão aqui apresentando são da minha turma e dá pra ver realmente como a gente avançou e tudo mais que o primeiro cidade e arquitetura que a gente fez que eu fiz foi Veneza né? que é a cidade bem vendida e tudo mais e aí hoje chegando no quarto ano da graduação a gente entende que pra fazer uma leitura urbana precisa realmente dar um passo pra trás além do do que é vendido além da cidade da São Paulo vendida da Colômbia o que eles vendem do que falam que é a a palafita que a palafita realmente é uma construção que deve ser abandonada e substituída por alvenaria a qualquer custo então não sei é fico muito feliz de ter esse espaço de debate de apresentação pra realmente tornar disponível é porque vai ficar no YouTube isso? ou não? vai vai ser e realmente democratizar isso é porque a nossa produção é é muito rica fico muito feliz obrigada EGFAL e todo mundo que se esforçou pra isso tá acontecendo Eu também fazia parte da mesa organizadora do seminário mas eu mesmo fiquei muito surpreso com as apresentações e com debates que puderam que vieram assim depois disso né fiquei pensando na relação dos trabalhos dessa mesa eu acho que uma questão central assim de uma forma ou de outra né são as questões ambientais assim que são imprescindíveis quando você ler as cidades e todos os territórios assim o João com a catástrofe máxima assim eu pensei até em um óleo que eu tô vendo fazer fechamento de start agora eu achei oposto assim olha a cidade toda seca e a do João é a cidade inundada por centenas de metros de água de água e mesmo o nosso de Muzú que tem essa valorização das áreas verdes né como um ponto central da organização do território urbano que a gente precisa descer por exemplo muitas das praças lá são usadas como horta também que isso vem naturalmente assim pra muita gente né eu achei isso incrível é fiquei pensando também em quantidade de trabalho ou produção pessoal inacabada assim que eu poderia ter apresentado nesse seminário e ter encaixado em uma outra mesa assim mas fica pra próxima esperar que ano que vem tem mais ah e obrigado para as professoras também obrigado Brenda foi uma incrível participação de vocês eu achei muito bom mesmo e de uma maneira muito inesperada tipo eu não imaginava mesmo que ia ter toda essa costura queria agradecer todo mundo e assim não queria ser repetitivo né porque eu concordo muito com que todo mundo expôs mas eu queria fazer um comentário específico sobre o trabalho do João que eu achei muito bom uma coisa assim meu vai muito fundo nisso porque você fez uma exposição de um trabalho gráfico e eu acho que todo mundo que estava aqui na mesa a gente assim levou isso muito como uma experiência audiovisual mais assim porque a sua narração acho que acabou tendo um papel tendo um papel que compôs assim então eu acho que é muito legal se você levar isso para essa dimensão assim eu lembro que você até postou essas fotos no seu Instagram e enquanto você estava falando eu fiquei imaginando assim meu imagina se ele faz um IGTV disso ou alguma coisa para o YouTube achei muito legal mesmo e trouxe toda uma carga de uma dimensão do sensível junto que eu achei que todo mundo percebeu isso assim foi bem massa parabéns e todos os outros trabalhos também estavam ótimos gente só queria fazer esse comentário específico eu acho que a metáfora que o João usou do paliceto ela pode ela contribui bastante para a nossa mesa porque eu acho que são várias camadinhas que a gente foi trazendo e que a gente só consegue entender a real não a real dimensão mas com um horizonte maior algumas dimensões da arquitetura pensando especificamente no nosso projeto e a gente colocando essas outras camadas então dito isso só queria dizer que eu acho que para a iniciativa tanto do projeto que o Pedro apresentou o grupo do Pedro quanto o nosso teve um esforço das disciplinas de integração e eu acho que foi muito vantajoso porque também funcionou para adicionar camadas que fizeram que a gente pudesse enriquecer o trabalho ampliando um pouco os horizontes eu sinto até que o trabalho do João foi um bom fechamento da síntese entre o visual e o teórico foi muito bonito João e também enfim os trabalhos estavam maravilhosos gente de verdade parabéns para todo mundo obrigada pela oportunidade quem mais vai? João você não quer falar? foi tão citado aqui eu posso falar um pouco eu acho que concordo com o que todo mundo colocou é muito legal estar aqui com vocês vendo todos esses trabalhos é muito inspirador ver como cada um trabalha enfim agradeço pelos comentários não sei eu fiquei pensando com relação a uma coisa que a Nilce falou e que eu não sei se eu estou correto no meu pensamento mas ela falou dessa questão da desorientação do indivíduo na cidade e não sei na minha cabeça essa questão da imagem da cidade ela se relaciona muito com isso pode se relacionar num sentido de não sei talvez evitar essa desorientação por um outro caminho que não sei no caso acabou descambando pra um lado meio maluco mas que talvez seja um jeito de não se desorientar no meio disso tudo enfim mas eu fico muito feliz agradeço muito agradeço muito a Nilce a Ana a Brenda pelos comentários agradeço por por estar aqui com vocês vendo esses trabalhos o João posso responder tem alguém aqui que vai tem a ver com essa construção de consciência ela nunca é individual então assim sempre o meu esforço de construir relações é um pouco por que que eu fiz aquela pergunta pra você no final né quem é que é o escafandrista porque essa pergunta ela tem relação com a situação das outras cidades que foram mostradas aqui né ao mesmo tempo você tá imaginando aí uma distopia da enchente geral e você tem esses projetos de arquitetos poder que os colombianos no âmbito dessa disso que a gente convenciona chamar moderno ou crítica moderno ou né dentro de uma de uma tradição que se conformou na verdade que é uma tradição dentro do moderno que tem a ver com uma utopia né então como é que essas questões que também tá relacionado a ideia de urbanidade e anti-urbanidade como é que essas questões a gente tem que relacionar pra num processo de movimento buscar as construções de consciência coletiva porque essa dimensão do percebido do concebido e do vivido elas são atravessadas pelas dimensões subjetivas e pelas dimensões sociais e a a os processos de automação da vida né eu tô tentando aqui deixar um pouco mais evidente o que eu tentei falar os processos de automação da vida que foram colocados como uma possibilidade de liberdade do sujeito em relação às suas necessidades né a ideia é bom a hora que tudo for automatizado o homem está livre é um pouco essa a ideia esses processos de automação da vida eles estão na verdade levando a alienação absoluta e a desagregação do tecido social e aí isso tem a ver na minha opinião aí nesse esforço dialético que eu falei tem a ver também com aquilo que a gente percebe como transformador no sentido de avanço e que às vezes não é tão transformador assim que a Ana falou essa ideia de cidade como sinônimo de civilidade né a ideia de cidade como sinônimo de civilidade ela está também relacionada a essa ideia de expansão da automação como libertação do ser humano e cada vez mais o que a gente vê é que não não está acontecendo isso os processos de automação eles estão levando então a gente está aqui sentado na frente de um computador né e a gente precisa fazer um esforço gigantesco para construir consciência dos nossos corpos que estão ficando meio mórbidos gente em função dessa pandemia é real é real então como é que a gente e essa construção ela jamais será individual então a gente tem que juntar a sua distopia com a utopia desses outros projetos que está no nível do concebido porque é essa dimensão do concebido que pode transformar o vivido e o percebido né pra gente e tudo isso atravessado uma dimensão que é política e que vai se colocando nesses palimpsestos porque o trabalho não é um só são muitas classes trabalhadoras muitos trabalhadores formando tudo isso o próprio capital não é um só né tem aquele mais psicopata e o menos psicopata então tudo isso vai intermediando e a gente precisa ir construindo pra voltar pra buscar alguma agregação social né de que eu acho que isso está percebido geral essa desagregação do tecido social ela está percebida por nós todos né então essa percepção dessa desagregação pode nos levar a conceber outra coisa pra viver outra coisa né e só pra colocar Brenda você foi ótima você foi ótima eu acho que você colocou pontos aí que assim que olhou com mais cuidado pra cada um dos trabalhos isso é super importante porque eu nesse afano o tempo inteiro de ficar querendo construir posturas eu perco coisas mais específicas dos trabalhos e você trouxe essas coisas específicas então eu acho que essa esse diálogo ele foi fundamental e aí quando você coloca essa questão do direito à cidade não é a infraestrutura eu acho que também tem a ver com essa questão não é só né cidade não é sinônimo de civilidade e cidade também não é sinônimo exclusivamente de infraestrutura né e é por isso que eu acho que a gente tem que expandir não dá mais pra gente falar em direito à cidade a gente tem que falar em direito à vida à comida à água essa dimensão de direito à cidade na chave da civilidade ela fez com que a gente se desagregasse da ideia de que a gente precisa comer a gente precisa andar a gente precisa tomar água a gente precisa cuidar dos nossos corpos então a gente entrou numa chave abstrata e aí é aí que eu faço a profissão né como que a gente acaba tomando a parte de um teórico muitas vezes pelo todo sem entrar nos seus processos dialéticos que são métodos né então você vai ao longo de uma trajetória de um de um intelectual ele se transforma e às vezes a gente pega uma chavinha e gruda nela e não consegue andar na mesma no mesmo passo de transformação que aquele próprio intelectual teve ao longo da sua vida né e eu estou falando aqui muito especificamente dessa ideia mesmo de direito à cidade que ela ela se cola nos arquitetos né desde o renascimento não é não é uma coisa simples que é uma coisa de longuíssima duração né desde lá do Albert que isso está enfronhado tem uma dimensão toda colonial nessa história né Nil falei muito fala interromper porque a gente está já atrasada tem a outra mesa que vai seguir nesse mesmo link queria agradecer mais uma vez o Grêmio por ter pela iniciativa por ter realizado levado adiante é aqui me pediram né pra chamar atenção que o Alan ajudou na participação da montagem da mesa então vamos vamos reconhecer aqui também é agradecer a todos vocês que participaram quem está aqui também assistindo chamando a atenção pra isso então que a gente discutiu no fundo que acho que é o ponto aqui dessa mesa né não é abandonar a cidade mas acho que passou da hora de pensar a cidade a partir de outras referências né no fundo talvez seja isso enfim então muito obrigada a todos que estão aqui e agora convido vocês pra irem assistir pra irem não né é só continuar basta continuar assistir a próxima mesa é a última mesa né Isa do seminário do Grêmio então que vai continuar agora nesse link aqui então obrigada mais uma vez tchau pra vocês como a gente faz eu não sei como é que a gente vai embora a gente vai embora se vocês quiserem não precisa não vai parar de transmitir a gente sai pra poder entrar pelo YouTube né é tá bom é ok é isso tchau gente muito obrigada pra todos parabéns tchau obrigada tchau gente obrigada tchau gente obrigada boa tarde obrigada gente Ana, Brenda obrigada foi incrível João Gabriel foi incrível foi tudo incrível tchau tchau e aí tchau Obrigado.